O atleta Micael, de apenas 18 anos aqui de Rondônia, assina contrato com o clube atlético paranaense, clube profissional, acompanhe só. O Jonathan lá dentro, bola viajando. Uma muralha, não deixa passar nada da linha do gol. Fezaça do Micael pra salvar a seleção brasileira. Prejuízo para os adversários, mas para os rondonienses que torcem pelos talentos da casa, é só alegria. O Micael Moreira, goleiro do time de base do atlético paranaense e em 2023 vai se tornar do time principal, é prata da casa. Dos meus 9 anos de idade, o meu primeiro toque na bola foi ali na Areia Branca, na escolinha do Seu Zeca. Depois eu tive a experiência de ir para outras escolinhas. E com 12 anos de idade eu vim sair de Porto Velho para poder fazer meu teste lá em Curitiba, no atlético paranaense. Ele passou por uma peneira de 600 garotos e foi o único que ficou para treinar no time de base do atlético. Passou por alguns meses de monitoramento e não saiu mais de lá. Com meus 14 anos eu pude morar no clube lá, no CT do Caju e estou lá até hoje. O Micael tem contrato com o time principal do atlético paranaense até 2027. E já foi convocado para a seleção brasileira na sub-15, sub-16, 17 e 20. E já aos 15 anos foi campeão na sul-americana. São ao todo 22 convocações com apenas 18 anos e uma altura de 1,92m, fazendo uma barreira para os adversários não balançarem a rede. O atlético nos últimos anos já possui uma tradição de formar bons nomes de goleiros, revelados no CT do Caju. Neto do Barcelona, Guilherme, Santos do Flamengo e o atual titular, Bento. Neste ano mesmo o Filipão Luiz Felipe Scolari me promoveu para a equipe principal e a partir do ano que vem eu não faço mais parte da equipe de base. Isso é só da equipe principal. Eu acho que agora é a parte mais difícil do atleta, que quando tem a transição da base profissional, que tem aquele tempo de espera no banco, mas é manter a cabeça boa e treinar, que a sua oportunidade vai chegar. Quem fica no aguenta coração em casa é o pai. Antes do jogo já tomo logo meu cartopril, por causa da pressão. Mas eu assisto, assisto no normal, mas a gente passa nervoso. Quando perguntado se já viu algum ídolo de pertinho, o Richarlison, quem está goleando na Seleção Brasileira, é um deles. Eu tive a experiência mesmo do cara que fez dois gols agora pela Seleção, o Richarlison. Teve um torneio pela Seleção Brasileira Espírito Santo. Ele estava lá assistindo nós e eu tirei uma foto com ele. Agora é partir o time principal do Atlético Paranaense em 2023 e quem sabe em 2026 um porto-velhense pode trazer mais uma estrela para o nosso Brasil. O Natan defesaça do Micael para salvar a Seleção Brasileira. Aí o Micael mostrando que tem muito talento e agora profissional, Atlético Paranaense. Parabéns Micael, um grande abraço a você e sucesso na sua carreira.